Olá pessoal, vim aqui para contar um pouco de mim, um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui na TV Belas. Eu cheguei até aqui na TV Belas por intermédio do Facebook, vi uma publicação em que iriam dar formação e eu logo entrei em contato com a página e vim para aqui. Bem, ser camarada nunca foi meu sonho, nunca pensei que eu poderia fazer esse curso. Bem, eu sempre quis ser médica, mas esse sonho, eu acredito que foi Deus que me deu no meu coração, foi surgindo de um tempo para cá. E agora é uma coisa que eu amo fazer, que eu tenho paixão por fazer. E o que sou hoje, eu agradeço à TV Belas, agradeço ao Boss, eu sou futeu e agradeço a todos os colegas que têm feito parte desse meu desenvolvimento como profissional. E eu acredito que ainda vou crescer muito, porque ainda não alcancei minhas metas. E é isso. Muito obrigada.